E aí pessoas, aqui em Faleu é o Ecto trazendo pra vocês mais um teste do Cemu, mas não né, é finalmente mais um teste, porque faz bastante tempo que eu não trago nenhuma atualização desse simulador, que é realmente porque eu não tava vendo muito motivo pra gravar vídeo dele, né, pouca coisa aí, tava mostrando melhorias significativas que merecessem um novo vídeo. E aí, hoje mesmo, dia 16, saiu uma nova versão, a 1.5.2, com a qual pela primeira vez eu consegui rodar esse game aqui, que eu tô mostrando pra vocês, o Mario Kart 8. Nossa, eu sempre dou risada quando ele fala isso. Pela primeira vez eu tô conseguindo rodar a 60 FPS, agora eu tô gravando a 60 FPS, ao mesmo tempo que eu tô rodando o game a 60 FPS. Então pode ser que tenha umas quedas brutas de desempenho aqui. Vou trocar o veículo aqui pra moto, porque sim. Eu tô utilizando o Time Trial porque fica eu e eu na pista, mais nada. Então, geralmente, pra você fazer um teste de desempenho, você utiliza uma parte mais leve do jogo. No caso aqui, eu tô escolhendo Time Trial, onde você corre sozinho, pra tentar bater o seu próprio tempo aí. Isso deixa o game mais leve. Só que pra carregar, ainda tá levando tempo pra caramba. Eu não vou cortar aqui, eu vou deixar a gravação direto. Porque eu tô com preguiça de editar hoje, que eu tô gravando testes de emuladores o dia inteiro. Sim, eu tô vagabundo. Esse tempo, que demora carregando aqui, ele é bastante influenciado pelo clock do seu processador. E pela frequência da memória que você tem no seu PC. Porque pelos testes que eu vi, de outras pessoas com outras configurações, quanto mais alta a frequência da memória, maior a quantidade da memória, até um certo limite, tipo uns 8 GB. Acima disso é besteira pra esse simulador. E um processador quad-core rodando a pelo menos 4.0 GHz. Você consegue um desempenho excelente. Agora pra carregar, realmente precisa de sérias otimizações. Pra ficar um tempinho um pouquinho mais aceitável. O loading time disso aqui tá parecendo o Unreal 2, quando saiu pra PC. Todo mundo ficava chorando que demorava uma vida pra carregar. Tá caindo o framerate, é sinal que tá indo... 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 Ou vai crachar o emulador, ou vai carregar de vez. Meu Deus, eu tô ouvindo minha barba crescer com o tempo que tá demorando isso. Agora eu acho que vai. Aê! Finalmente. Bom, pelo meu marcador do Frappes aqui, tá marcando... Acima de 30. 40 FPS. Obviamente ele vai dar umas travadinhas. Ou não, só porque eu falei que ele vai dar umas travadinhas. Ó, utilizei o... O Nitro aqui. Engraçado que ele tava rodando pior. Coisa eu não tava gravando, mas... É uma palhaçada mesmo. E tá aí. In-game. Rodando. Bem bagarai. Obviamente se eu desligar... O Frappes. Ele vai cravar no... No 60 FPS. E não vai sair disso. Mas ainda tem algumas falhas aqui que provavelmente quem não jogou o Mario Kart no Wii U, ou nunca viu o jogo rodando no console original, não vai ver. É, com relação às sombras... A oclusão... Em algumas partes do cenário... Tá totalmente errada ou inexistente. Alguns efeitos que provavelmente vocês não vão estar notando que não estão aqui. Não estão sendo renderizados. Mas basicamente o jogo tá rodando bem. E rápido. Pela configuração que eu tenho, é até ridículo tá conseguindo rodar esse emulador. É um Core 3, 3.1 GHz com 4 GB de memória RAM, rodando numa GTS 450. Uma configuração ridícula. Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse teste. Que finalmente eu trouxe depois de muito tempo. Deixa um like pra me ajudar. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Pra acompanhar os próximos testes. Vou ver se eu tenho mais algum outro game do Wii U. Que tenha alguma melhoria nessa nova versão. E vou deixar o link também pra vocês baixarem. Essa nova versão do emulador. Aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.